Um ser misterioso que atacava as lades de Greenville, a cidade pernambucana que foi colonizada por ingleses e que foi o palco principal da novela Indomada, que estreou em 1997 substituindo o rei do gado. O ser ficou tão conhecido na época que foi chamado de o cadeirudo, seus ataques deixaram uma cidade completamente assustada e fez o Brasil parar e se perguntar, quem era o cadeirudo? E aí pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o Jackson e hoje vamos conversar sobre um dos maiores mistérios da TV brasileira, você quando criança com certeza morria de medo de um tal de cadeirudo, mas você lembra quem era o autor dos ataques? Então deixa seu like aqui, porque eu vou te contar esse segredo que talvez você não se lembre, mas está curioso para relembrar quem era o grande cadeirudo, então bora pro vídeo! A fictícia cidade de Greenville, onde se passava a trama, era assombrada pelo tal do cadeirudo, cujo a identidade foi mantida em segredo durante toda a trama. A sinistra figura tinha um andar meio peculiar e atacava as donzelas da cidade em noite de lua cheia. Inicialmente seriam apenas 5 suspeitos, mas acabaram se tornando 8. o Pitágoras, que era o Ari Fontoura, aí teve o Egídio, que era o Recurgo Spínola, a Vieira, interpretada pela Catarina Vidala, o Richard, que era o Flávio Galvão, o Padre José, que era o Pedro Paulo Rangel, a Lourdes Maria, interpretada pela Sônia de Paula, a Berbela, Daniela Faria, o seu irmão Beraldo, o Rodrigo Faro, e a garçonete Elaine, a Cristina Galvão. A ideia de aumentar o número dos suspeitos foi influenciada porque a trama passava em Portugal, mas conta com um atraso de mais ou menos um mês, e pra não estragar o mistério na Europa, o cadeirudo da versão brasileira foi completamente diferente do cadeirudo da versão portuguesa. Na época muita gente se envolveu, ficou muito famoso a história de quem era o cadeirudo, tinha vários mistérios na época, como quem matou o Dettio Reutemann, quem era o assassino da próxima vítima, então acabou ficando algo comum nos anos 90 esse mistério nas novelas, e aí o cadeirudo acabou surfando nessa onda de quem era o cadeirudo, qual personagem era o cadeirudo, e a Globo até pensou em uma votação popular para decidir quem seria o cadeirudo, porque na época o Você Decide fazia muito sucesso né, que era o programa onde cada programa tinha um episódio diferente, e a gente tinha que telefonar sim ou não para decidir o futuro do personagem, então a ideia da Globo era antes mesmo da internet né, era criar essa interatividade com o público, então era telefonar e escolher entre as opções quem seria o cadeirudo, mas no fim a ideia acabou sendo descartada pela emissora. E na reta final, enfim, foi descoberto quem era o cadeirudo, foi um negócio meio mistérios do Scooby Doo né, aquele negócio de tirar a máscara e descobrir quem era o personagem por trás do vilão, e no fim até teve aquela mistura do Fred né, que acusar um e depois era o outro, já que o primeiro que parecia ser o cadeirudo era o Pitágoras, mas aí viram que ele tava com uma máscara, quando tiraram a máscara, descobriram que o personagem na verdade era Raúl Diz Maria, que era interpretada pela Sonia de Paula, ela que ameaçava as mulheres apenas para assustá-las, ou seja, o cadeirudo era um personagem feminino, então o cadeirudo era a cadeiruda e não um cadeirudo. A Lourdes Maria era uma das ferrenhas beatas da cidade de Grunville, ela se juntava junto com a Altiva que era a Elva Vilma e dedicava-se a infernizar a vida da Zenilda e das suas meninas que trabalhavam ali na casinha misteriosa né. E aí chegou o grande dia do julgamento e a juíza Mirandinha sentenciou-se a passar por um tratamento psiquiátrico, já que não poderia condená-la por nada. Nunca tocou em ninguém, se as próprias vítimas são as primeiras a declarar que apenas se assustaram com a sua presença, eu já dei até uma olhada em meus códigos e concluí, não houve infração que justifique a detenção da criatura. E aí, você lembrava quem era o cadeirudo? A figura que assustou muita gente nos anos 90? Comente aqui embaixo. Pra quem não viu A Indomada, quando passou originalmente lá em 1997, a Globoplay já disponibilizou todos os episódios dessa fantástica novela que deixou muita saudade, com seu enredo leve, engraçado e muitas vezes nonsense. Mas isso já é assunto para um próximo episódio. Mas se não quer perder mais nenhum assunto sobre novelas, já se inscreva no canal e ative o sininho porque aqui são 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Então é isso noveleiros, sininho por spoilers. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho